Olha eu aqui de novo no canal, falei pra vocês que eu ia voltar. Hoje eu vim trazer pra vocês um resenha barra maquia, um maquia barra resenha. Eu recebi um press kit de uma marca que eu não conheço, então é um vídeo de primeiras impressões. Mas hoje eu fiquei muito empolgada porque a identidade visual da marca é simplesmente maravilhosa. Eu fiquei apaixonada e fiquei muito curiosa pra testar porque realmente tem uma pegada muito diferenciada, tá? A marca se chama Mayana. Olha essa identidade visual, tipo um pichadinho assim, meio color, não sei explicar. Achei a coisa mais linda, as caixinhas, tudo. E eu recebi aqui paleta, blush iluminador e vários tipos de batons. Então a gente vai aproveitar pra fazer aquela maquiagem bem maravilhosa. Afinal, estamos precisando de umas inspirações diferentes nesse canal. Eu dei uma stalkeada aqui na marca pra conhecer um pouco melhor porque eu realmente fiquei muito curiosa, tá? A Mayana foi fundada pela Mayana Moura e o Lau Neves. Eles têm uma pegada muito artística, assim, então eu achei muito legal. Eles são bem fora do padrão, bem fora da curva. E eu achei muito incrível o DNA da marca mesmo, sabe? Eu tô aqui olhando o Instagram deles, vou deixar o arruminho aqui do lado pra vocês virem lá dar uma espiada. E eu vou começar já pela paleta de sombras. Esta é a paletinha, a caixinha dela é linda, como eu já mostrei pra vocês. Ela é toda branquinha. Eu amei esse M aqui, achei super bonito. E tcharam! Olha! Eu achei linda demais essa identidade visual. Ela é uma paleta aqui super colorida, tá? Mas realmente o fundo dos tons é mais pastelzinho. Vamos fazer um swatch rápido aqui. Amei a textura chocada. Eu achei as sombras bem pigmentadas e aparentemente bem macias. Então eu acho que vai ser muito, muito tranquilo pra esfumar. Muito bem, ó. Já apliquei um corretivinho aqui pra preparar a minha pálpebra, as minhas pálpebras. E vamos começar. Primeiro, gente, eu vou vir com a sombrinha Melody, que é um tonzinho rosa mais pastelzinho, assim. E eu vou aplicar bem aqui no côncavo, olha. Tá bem pigmentada essa sombra, hein? Vou aplicar aqui no côncavo e já vou esfumando. Não vou levar até o canto interno, tá? Só que no cantinho mesmo. Tô achando por hora bem tranquilo de esfumar essa sombra. Ela é macia na medida, assim, ela não esfarela. Ao mesmo tempo ela esfuma fácil, pigmenta fácil. Pelo menos essa corzinha aqui eu já provei. Gostei. Agora eu vim com a corzinha Lavander e vou aplicar logo abaixo desse rosa. Vamos ver se essas sombras constroem. O que significa construir? Pigmentar em cima de uma sombra que já tá ali selando a pele. Estou gostando do que estou vendo. Olha! Nossa, gente, esfuma muito fácil. Peguei um pincelzinho menor de esfumar e agora eu vou vim com a sombra azul da paleta. Essa aqui é a sombra True Blue, tá? E vou aplicar, ó, mais partinha aqui dos cílios, dando batidinhas primeiro, que eu quero que a sombra fique mais intensa e menos esfumada nessa região. E aqui no cantinho externo eu vou mesclar com o roxinho. E aí vai criar uma nuance nova. Agora eu vou vim com esse tomzinho aqui de azul mais clarinho, que é o Lula Bee. Vou aplicar bem no centrinho aqui da pálpebra. Aplico primeiro dando batidinhas. Eu tô achando as sombras muito gostosinhas assim de trabalhar. Tá bem fácil de esfumar. E sombra mate, gente, é muito importante que seja fácil realmente de trabalhar, senão ela craquela com facilidade, mancha com facilidade. E isso não está acontecendo aqui. Tá funcionando muito bem. Agora eu volto com aquele pincelzinho. Pego um pouquinho do azul anterior. E vou construir meu degradê aqui dando batidinhas. Então primeiro eu pigmentei. Agora eu vou dando batidinhas aqui pra dar a esfumada. Vou vim com essa sombrinha cintilante agora, que é a Serbate. Serbate, Serbate. Ai, já não é inglês, né? Vocês já sabem. Vou aplicar bem aqui no canto interno. Ela é linda, porque ela tem um tonzinho rosê que eu particularmente amo. Ó, aplico dando batidinhas. Vou usar ela também aqui abaixo da minha sobrancelha, dando batidinhas também. Eu amei essa sombra, porque a cor dela é muito versátil. Ela vai se adaptar bem a todos os tons de pele. Pincel limpo agora. E eu vou dar o truque aqui pra deixar essa sombra cintilante bem mesclada com a sombra mate, ó. Mão levinha, sem mistério. Parte inferior dos olhos. Vou vim com a mesma sombrinha que eu usei no canto lacrimal superior e vou aplicar bem aqui embaixo, no cantinho lacrimal inferior. Sombrinha roxa no restante da pálpebra inferior. Sombra azul pra dar nuance. E eu dou uma leve esfumadinha aqui, ó, pegando da parte inferior e levando pra parte superior, pra mesclar bem esse esfumado e dar uma alongadinha, deixar esse olho um pouco mais dramático. Vou deixar o olho do stand-by aqui por hora. Vou finalizar minha pele, né, gente? Porque eu fiz todo esse olho colorido sem selar a pele, pra vocês verem que realmente essa sombra não faz bagunça, tá? Vou vim agora com o Cupid Dust, que é uma paleta duro de blush e iluminador. A proposta visual é a mesma da paletinha de olhos, tá? Olha, gostei bastante das cores, tá? Esse aqui é o iluminador, ele tem uma pegada apessegada, assim, mais pesseguzinho. E o blush tem uma pegada também que vai pro pesseg, mas mais queimado, tá? E presta atenção como esse iluminador é potente, pelo visto, porque quando ele tá direto pra luz, eu quase não consigo ver cor. Mas quando eu inclino, eu enxergo o pesseguinho aqui. Vou começar pela aplicação do blush, que é a cor Peach Superstars Glam. Vou pegar aqui com um pincelzinho maiorzinho, vou aplicar aqui no gordinho da maçã, ó. Ai, gostei, gente. Ele tem uma pegada meio summer, assim, sabe? Ele tem umas partículas de brilho douradinha, bem tranquilo pra aplicar, muito fácil de esfumar. Vou aplicar hoje também aqui no topinho do nariz, que eu tô amando fazer isso. E tá super em alta, viu? Essa pegadinha mais ao blush, assim, blush em tudo. Gostei, achei bem versátil. E o iluminador, vou vim com um pincelzinho menor aqui. E a gente vai aplicar bem aqui no ponto alto, ó. Olha que lindo. Bem no pontinho alto da maçã. Eu tava com medo que ele ia ficar muito escuro pra mim, porque ele tem essa pegada mais pesseguzinho, mas não. Na minha pele ele abre bem um douradinho mesmo, assim. Gostei, gostei mesmo. Ó, leva a sujeirinha aqui, já dou uma esfumadinha com o olho. Pontinha do nariz, centro da testa aqui. Queixo. E vezinho dos lábios, mas eu vou aplicar em todo o lábio, só pra vocês verem o brilho. Olha que lindo. Olha. Curti. Selei a pele e olha como o iluminador continua aqui. Aproveita. Vamos para a máscara de cílios agora. Black Splash. Máscara de cílios. Olha essa embalagem. Socorro. Que perfeição. Muito linda. Muito linda. Maravilhosa. Ó, o aplicador é aquele aplicador intermediário, que não é nem tão fino, nem tão gordinho. Pra mim, é o tipo de aplicador ideal, assim, que eu gosto mais. Vou aplicar aqui nos cílios superiores, fazendo um vai e vem aqui, ó. Olha. Com uma camadinha só, já fez um milagre aqui, gente. Meus cílios é uma tristeza, né? Uma rampa. Gostei bastante da textura da máscara. Ela não é aquela máscara, tipo assim, que é super fina, que não encorpa os cílios. Eu gosto de máscara que encorpa os cílios. É o caso dessa aqui, ó. Ela já dá aquela encorpadinha pra dar mais volume. Eu achei bem legal esse aplicador, gente, porque ele é anatômico. E eu achei que ele, com essa fórmula aqui, tá muito incrível. Porque a textura tá muito boa. Ela tá realmente encorpando bem o cílio, dando bastante volume. Só que fica confortável, então não fica aquele cílio todo empelotado, sabe? Delineador! Gente! Apliquei a máscara antes do delineador. Não façam isso, mas façam aplicar o delineador primeiro. Mas eu tava empolgada aqui, louca, pra testar a máscara. A embalagem é prata também. Achei chiquérrimas embalagens maravilhosas. Vamos lá, vou fazer um delineado mais fininho aqui no começo. Então eu só vou dando carimbadinhas. Tô achando bem prático esse aplicador. E, nossa, muito pigmentada essa caneta. Muito pigmentada mesmo, bem pretinha. Assim como a máscara, eu também achei a máscara bem pretinha. Não vou me aguentar pra fazer um delineado de gatinho, ó. Vou vir aqui do cantinho externo, só com a pontinha da caneta. Bem precisa essa ponteira mesmo. E aí eu desço a rampinha, tá vendo? Vou trazer um pouquinho desse delineado aqui pros cílios inferiores, pra fazer a ligação aqui, tá? Gosto muito de fazer isso, porque eu acho que deixa o olho mais desenhado. Tá gata ela. Eu amo esse efeito, assim, que fica mais cat mesmo, sabe? Bora pros batons. Gente, eu recebi quatro versões diferentes. Tem batom mate, semi-mate, hidratante, mate avaludado. Gente, essa embalagem tá car... Olha essa embalagem, se não é a cara da riqueza. Tô abrindo todos eles aqui, pra gente ver as texturas, tá? Coisa mais linda essa embalagem, gente. Ó, gente, essa aqui é a textura do batom hidratante. Tá vendo como ele tem um viço? Ele desliza super fácil. Esse aqui já é o batom semi-mate, ó. Tá vendo como ele dá mais travinha, justamente porque ele é mais sequinho. Olha a pigmentação disso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tem uma hidratação, sabe? Tipo, é aquele mate que vai hidratar. Esse aqui também é uma cor semi-mate. E esse aqui é o batom mate avaludado, que é a versão stick. Olha que linda essa cor. Gente, olha isso. O bichinho é mega ultra pigmentado. Acho que vocês vão conseguir ter uma noção da textura agora só pelo brilho, tá? Hidratante. Esses dois aqui são semi-mate. E esse é o mate avaludado. Achei lindíssimas cores, inclusive. Como a gente tá nessa pegada roxinha, vou ter que me jogar nesse batom mais vinho aqui, que é o hidratante. É a cor Revile Wine. Ó. Olha a pigmentação. Gente! Eu tô chocada com a entrega desse batom. Porque normalmente, o batom quando ele é hidratante, dificilmente tu consegue atingir essa cobertura. Ele tem uma cobertura incrível. Chocada. E tá pronta a nossa maquiagem. Eu apliquei um cílio postiço aqui e voltei com a máscara pra mesclar ele com o cílio natural. E gente, toda vez que eu faço delineado, eu preciso colocar um cílio porque o meu cílio é tão curto que o delineado esconde. Mas vocês conseguiram ver o resultado, né? Do cílio antes de eu fazer o delineado. Gente, eu amei essa proposta. Eu achei que ficou uma proposta carnavalesca sofisticada e não necessariamente precisa ser carnaval. Porque nada mais é do que uma maquiagem social ousada. Eu amei esse degradê de cores, a mistura. O batom também super forte, imponente. Eu simplesmente amei. Achei aquela maquiagem do carnaval chique, sabe? Gostei muito. Mas eu sei que vocês querem saber o que eu achei desse produto. Eu acho que essa marca, a Maiana, ela veio pra ficar. Dá pra ver que tem muito cuidado na embalagem, na identidade visual. Os produtos todos, gente. Eu realmente gostei de todos. Não tenho nada pra falar. A qualidade eu achei impecável. As texturas. Eu achei tudo incrível, assim. Pigmentação. Pigmentação da máscara de cílios. Das sombras. Do delineador. Do batom. Olha esse batom, gente. Acho que foi o que eu mais fiquei chocada na hora que eu apliquei. Porque eu não esperava que um batom hidratante fosse tão pigmentado, incrível. A textura dele é maravilhosa. Perfeito, assim. Dá pra ver que ele realmente vai cuidar da boca mesmo, sabe? Que ele vai hidratar. Eu gostei de tudo, assim. Sendo bem sincera com vocês, eu ainda tô muito apaixonada, assim, com a identidade visual. Mas claro que os produtos e as fórmulas também estão incríveis. Então eu quero deixar meus parabéns pra Maiana. Eu acho que é muito legal quando a gente pode valorizar e enaltecer marcas nacionais. Porque o nosso mercado nacional tá expandindo absurdamente. A gente tá virando referência em outros países. Vocês têm noção disso? Que orgulho que dá falar que são marcas nacionais? Então eu tô muito feliz em conhecer mais uma marca nacional tão incrível. Vou deixar o link deles aqui abaixo no box de informações pra vocês. O Instagram, tudo bonitinho da marca, porque eu acho que vale a pena vocês visitarem. Tudo lindo, assim. Eu achei bom gosto nível máster. Aquela pegada minimalista barra moderna, assim. Não sei explicar. Então por hoje é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu quer mais vídeos como esse, testando makes, clica muito no gostei. E se inscreve aqui embaixo também pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.